Você está ouvindo o Devocional Diário Promessas Preciosas de Charles Spurgeon, disponibilizado pelo Ministério Fiel, e voltemos ao Evangelho. 1º de setembro Permanecendo na obediência e no amor Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João 15, 10 Estas duas atitudes não podem ser separadas. Permanecer na obediência e permanecer no amor ao Senhor Jesus. Uma vida sob a autoridade do Senhor Jesus somente comprova que somos objetos do deleite de nosso Senhor. Temos de guardar os seus mandamentos se desejamos aquecernos em seu amor. Se vivemos no pecado, não podemos viver no amor de Cristo. Sem aquela santidade que agrada a Deus, não podemos agradar a Jesus. Aquele que não se importa de maneira alguma com a santidade não conhece nada do amor de Cristo. Um consciente gozo do amor de nosso Senhor é algo delicado. É mais sensível ao pecado e à santidade do que o mercúrio ao frio e ao calor. Quando somos amáveis de coração e cuidadosos em pensamentos, lábios e vida, para honrar o Senhor Jesus, recebemos incontáveis provas de seu amor. Se desejamos conservar para sempre essa bênção, temos de perpetuar a santidade em nosso viver. O Senhor Jesus não esconderá de nós a sua face, a menos que ocultemos dele a nossa face. O pecado cria a nuvem que escurece o nosso sol. Se nos mostrarmos atentamente obedientes e plenamente consagrados, podemos andar na luz, assim como Deus na luz está, e permanecer com tanta certeza no amor de Jesus, quanto Ele permanece no amor do Pai. Neste versículo, temos uma gloriosa promessa, com uma solene condição, se... Senhor, permita-me ter este ser em meu viver, como uma chave que abre esse tesouro. Você ouviu o devocional Promessas Preciosas. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, acesse ministeriofiel.com.br